Fala galera, tudo bem? Boa tarde a vocês. Quarta-feira, 18 de setembro. Eu, Rafael Delmanto, Thiago Fé, estamos aqui na Academia de Futebol, onde o treino do Palmeiras acabou de acontecer aqui, visando a preparação para o jogo diante do Fortaleza no próximo domingo. E alguns jogadores não tiveram em campo, alguns jogadores foram à ausência. E aí vou perguntar para o Thiago quem são esses jogadores e quais os motivos. Boa tarde, Thiagão. E aí pessoal, tudo bem? Palmeiras treinando aqui na Academia de Futebol nessa manhã quente, de quarta-feira. O Gustavo Gomes e o Angulo ficaram na parte interna, fizeram atividades físicas na parte interna. O Angulo, que nos dois primeiros dias da semana não tinha aparecido aqui no CT, porque estava na Colômbia tratando de problemas particulares. Ele teve um filho que nasceu recentemente prematuro, então estava resolvendo alguns problemas cuidando da família na Colômbia. Então ele teve dois dias dados pelo Palmeiras, ele estava autorizado e se reapresentou hoje de manhã. O Gustavo Gomes fez atividade na parte interna, em alguns momentos ele faz trabalhos físicos separados do elenco. Além do Mike, que está recuperando de lesão. E aí o Ramires, que é uma das notícias do que aconteceu nessa manhã aqui no Palmeiras. O Ramires vai voltar a fazer trabalhos principalmente na parte interna da Academia de Futebol. Ele não tem uma lesão, mas ele ainda lida com problemas de uma lesão que ele teve na China. Quando ele sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa, que é um problema que não é grave, é um problema teoricamente simples. Mas a forma como o clube chinês tratou o problema na época, com o uso de PRP, que são as plaquetas, plasma rico em plaquetas, é uma forma de tratamento que acelera a recuperação, mas que às vezes pode gerar algumas sequelas para o futuro, que foi o que acabou que aconteceu com o Ramires. O Palmeiras não é um tratamento, por exemplo, que no Brasil se usa tanto hoje em dia, já foi usado antes, hoje já não é mais tão usado. O Palmeiras, por exemplo, não usa. E aí o Ramires criou uma fibrose na região, então ele tem tido dificuldade de movimento. Quando ele voltou contra o Ceará na estreia dele, ele acabou sentindo o problema, a aderência que tinha ali na região acabou se soltando. E aí ele voltou, fez um tratamento, voltou. Ele não está lesionado. Ele poderia jogar, mas ele não estaria 100%. Então, o Mano Menezes, por conhecer ele, por já ter trabalhado com ele, inclusive na seleção, teve uma reunião com o Núcleo de Saúde e Performance, conversou com o pessoal aqui, e ele falou, eu prefiro que vocês preparem o Ramires para ficar 100% do que ter um jogador com 80%, 70%. O Ramires estava no cronograma de fazer um dia de atividade no campo, um outro dia de parte interna, e ele vinha sentindo incômodo por conta dessa readequação à forma de trabalho aqui no Brasil. Então, o Palmeiras preferiu, vamos pegar, vamos dar talvez dois, três meses de preparação para o Ramires para que ele esteja 100%. Isso pode colocar em risco a temporada dele? Pode. Pode acontecer dele não conseguir jogar. Mas, assim, a impressão que a gente fica aqui é de que não necessariamente esse vai ser o prazo. A impressão que eu fiquei, principalmente, é que se em algum momento o Palmeiras precisar muito na reta final do Brasileiro, o Ramires talvez possa jogar, porque ele não tem uma lesão, ele está próximo do ideal, mas não está no ideal. Então, eu acho que depois de um tempo, se precisar mais para a reta final, acho que ele pode ser usado. Então, há o risco dele não jogar mais em 2019, mas eu não digo que é garantido que ele não jogue em 2019, né? Sim, eu concordo. E só completando a informação, o doutor Gustavo Maglioca teve um bate-papo em off aqui com a imprensa para explicar isso. E uma coisa que eu questionei para ele foi o seguinte, mas doutor, quando ele foi contratado, não dava para prever isso, não tinha como saber essa lesão, aí ele falou, não, na verdade, não tinha como saber isso, porque foram feitos todos os exames, as ressonâncias magnéticas, e o Ramires não tinha uma lesão. Ele estava, teoricamente, 100%, era uma fibrose, era um problema que nos músculos não aparece nesse tipo de ressonância. E aí, só quando começou a trabalhar com o jogador na academia de futebol, quando começou a colocar ele em campo, que aí foi vendo que esse problema existe, ele mesmo falou que não é um problema grave, não é um problema que pode deixar até em risco a carreira do jogador, mas eles preferiram, como você falou, deixá-lo 100%, então, como também não vinha sendo muito utilizado, a tendência é que o Palmeiras trate ele esse ano, e utilize ele 100% ano que vem, a não ser que realmente precise na reta final, e o Mano Menezes peça para que isso se apresse um pouco. Te falando um pouco sobre o treino, o treino acabou agora, como eu tinha dito. Mais uma vez, o Mano Menezes trabalhou muito a questão da posse de bola. O início, o aquecimento, não tinham gols, eram separados dois times, todos os jogadores que estavam em campo, e a intenção era troca de passe, movimentação, toques curtos, para quê? Para testar, para treinar a posse de bola em campo reduzido, em campo apertado, para que no jogo o Palmeiras saiba o que fazer nesse tipo de movimentação, e trabalhe bem essa bola trabalhada no chão. Já na segunda etapa, aí sim, tiveram alguns golzinhos, dois times foram divididos, mas, mais uma vez, eram toques rápidos, aproximação, inclusive os goleiros não podiam nem defender esses gols menores. Eles tinham que trabalhar como um defensor, vamos dizer assim, mais para trabalhar essa saída de bola e ser usado como uma posse no pé do goleiro, como uma opção de passe. Então, o que se pôde ver do treino hoje é o que o Mano Menezes tem falado todos os dias, que ele quer melhorar essa questão da posse de bola, dessa bola trabalhada no chão, e o que a gente tem visto nos jogos é o que ele tem trabalhado na semana, né, Ti? É isso, Rafa, e até nesse treino que o foco era a posse de bola, era trabalho com a bola, inclusive dos goleiros, em alguns momentos o Mano a gente tem visto, realmente o Mano, ele observa muito o treino. Quem comanda, na verdade, o Dudu, o preparador físico dele, o Sidney Lobo, o auxiliar dele, eles estão ali no dia a dia, o Andrei Lopes também, que é membro da comissão técnica fixa aqui do Palmeiras, eles estão ali diretamente e o Mano dá algumas dicas, algumas orientações de posicionamento. E foi o que a gente viu, principalmente nesse treino, em que eram seis jogadores de linha em cada time, podendo dar dois toques com os dois golzinhos pequenos, em alguns momentos ele usava para organizar posicionamentos, às vezes ele falava, Antônio Carlos, não sobe tanto, fica aqui, agora vocês pressionam a saída de bola. Então ele estava também, mesmo sem montar um time, sem ter um time titular, ele está mostrando para os jogadores ali mais ou menos o que ele pensa também de como marcar, quando montar a linha, quando sair para pressionar. Então esse treino que o foco é posse de bola, ele está conseguindo aproveitar para também fazer algumas orientações de posicionamento, de postura, quando o time não tem a bola também, né Rafa? É isso, é isso. Em relação à partida de domingo, o Palmeiras deve manter a mesma equipe titular, que jogou diante do Cruzeiro, a única dúvida é quem será o substituto do Dudu, ele que tomou o terceiro cartão amarelo, o Palmeiras tem algumas opções, pode ser o Angulo, pode ser o Zé Rafael, pode ser o Rafael Veiga ou quem sabe o Lucas Lima, alguma coisa assim, ou até o Carlos Eduardo também, que seria mais parecido em relação às características. Então o Palmeiras volta a trabalhar amanhã, uma parte deve ser aberta, a gente ainda não sabe como ele deve montar a equipe, se a gente vai conseguir acompanhar a atividade inteira, mas a gente mais uma vez estará aqui, traremos todas as informações para vocês. E é isso, Nete, quer completar com alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só queria falar uma última coisa do Ramírez, porque muitas vezes perguntam, até o professor do Palmeiras fala sobre jogador bichado, sobre jogador, eles falam, o problema do Ramírez, quando fala, por que não vetou a contratação quando trouxe o Ramírez? Eles vetam-se uma contratação quando é um problema crônico, algum problema que atrapalha a carreira do jogador. É importante falar, o Palmeiras não considera que esse problema vai afetar a carreira do Ramírez, é um problema que eles consideram simples e que gerou uma dificuldade de tratamento por conta de um tratamento feito na China. Então, o Palmeiras não considera que ele é um jogador que vai ter um problema para o resto da carreira, que isso vai atrapalhar a carreira dele, ele tem contratação de quatro anos aqui com o Palmeiras, então o Palmeiras preferiu aproveitar esses próximos dois, três meses para deixar ele bem para nos próximos três anos, talvez, conseguir usá-lo melhor do que usou até agora. É isso, pessoal. Então, o vídeo de hoje está aí, todas as informações, amanhã a gente volta trazendo mais conteúdo, não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, falar para todo mundo, e é isso, canal TLD, a informação de quem está lá dentro. Um abraço!